O Playstation 2 teve muito jogo bom de corrida, vocês não acham? Era Need for Speed, Burnout, Gran Turismo e o saudoso Midnight Club 3 também. Sobre esse jogo, há muitas dúvidas sobre as versões, até mesmo se só existe esse jogo, né? Porque, vamos ser sinceros aqui, é raro de ver os dois primeiros jogos da franquia sendo vendidos por aí. Mas, de qualquer jeito, vocês vão descobrir tudo sobre isso e tudo sobre o Midnight Club 3 no vídeo de hoje. E aí galera, tudo bem? Aqui é o Paladino, então já vão deixando o like aí no vídeo, se inscrevendo no canal também, porque hoje o tema aqui é Midnight Club 3, um dos melhores jogos de corrida da época do Playstation 2, que foi feito pela saudosa e maravilhosa Rockstar Games, que só faz jogo bom, né? Ela não erra em nenhum jogo, cara, isso é impressionante. Antes de mais nada, vamos já começar o vídeo aqui, tirando uma pequena dúvida que eu tenho certeza que vocês já tiveram quando foram comprar esse game lá nas barraquinhas, nas feiras, enfim. Que negócio é esse de Midnight Club 3 Dub Edition? Esse Dub é de dublado? Esse Dub Edition é uma versão a mais do jogo, com algumas atualizações? O que é esse negócio aí? Bom, Dub Edition é de fato o nome do jogo, galera. Não existe nenhum Midnight Club sem esse Dub Edition. Todos os Midnight Clubs são Dub Edition, tá bom? Se vocês encontrarem algum jogo sem esse trecho aí do nome, sinto lhe informar que vocês estão sendo enganados aí, hein? Esse nome Dub, ele vem de uma parceria entre a Rockstar Games e a Dub Magazine, que aparece bastante no jogo na forma de patrocinar o Dub, e os veículos personalizados Dub também. Paladino, o que são veículos personalizados Dub? Eu nunca ouvi falar desse negócio, não sei o que é esse negócio, explica pra gente. Esse estilo Dub, galera, ele tem uma certa semelhança com o Tune, né? Com a tunagem, só que tem algumas diferençazinhas ali. Por exemplo, no Dub, os carros têm um menor apelo para o estilo esportivo, e trazem cores sóbrias como preto, marrom, vinho, sabe? Visando também os tons cromados ali. E no interior desses carros também trazem acessórios mais luxuosos, mais estilosos, enfim. Já o Tune se assemelha mais com os carros do filme Velozes e Furiosos, onde os carros podem ser rebaixados, terem seus motores modificados, terem neon, e a cor também geralmente fica com os tons mais quentes, né? Tipo vermelho, laranja, amarelo, enfim. Bom, sobre o jogo Midnight Club 3 Dub Edition, ele foi lançado em 2005 para o Playstation 2 e para o Xbox, e também recebeu uma versão para o PSP. Essa versão do PSP, ela pode não ter o modo online, pode não ter bons gráficos ali, né? Porque a capacidade gráfica do portátil não comportava um negócio tão bom assim, mas mesmo assim, é uma boa versão e vendeu mais de 1 milhão de cópias. Pois é. O Midnight Club 3 é um jogo de corrida mundo aberto, usado como inspiração ao seu grande concorrente Need for Speed Underground, né? Que fazia um super sucesso na época. Só que temos uma dúvida aqui. De onde ele surgiu, já que o Midnight Club 1 e o Midnight Club 2 parecia que era impossível encontrar para comprar? Não é verdade? Comenta aí se vocês já viram algum desses jogos vendendo, cara. Porque eu, nas minhas barraquinhas que eu frequentava, eu nunca vi nenhum para vender. Tô falando sério mesmo, viu? E a verdade é a seguinte. Obviamente esses dois jogos existem, só que eles não foram jogos tão apelativos para o público que nem o 3. Então, por exemplo, o Midnight Club 3 Double Edition, ele marca por ser o primeiro jogo da franquia com carros reais licenciados ali, coisa que os dois primeiros jogos não tinham, né? Só tinham carros parecidos com os reais ali, com os nomes trocados. E já aqui, temos uma lista com mais de 100 carros licenciados. Pois é. Outra coisa que se destacou nesse jogo foi a ambientação, no qual o Midnight Club 3 realmente é maior e mais bonito que os seus jogos anteriores, contando com as cidades de São Diego, Atlanta e Detroit, para você ficar correndo ali e zoando pela cidade. E também conta com um nível alto de modificações nos carros, né? Assim como eu falei agora há pouco. Então, nos primeiros jogos, onde tudo era bem mais simples e básico ali, aqui realmente abriu um leque de opções enorme, fazendo com que você pudesse modificar o seu carro em diversas maneiras diferentes, enfim. O Midnight Club 3 Dub Edition, ele fez tanto sucesso, galera. Vendeu tanto e surpreendeu tanta gente, que a Rockstar então decidiu no ano seguinte, em 2006, montar um novo Midnight Club 3, dessa vez chamando de Midnight Club 3 Dub Edition Remix. Esse jogo, ele está disponível com uma versão Gritted Hits para o Playstation 2, que é aquela capa onde tem a parte vermelha em cima, sabe? E a versão Platinum Hits no Xbox. Esse jogo é novo, mas na verdade ele é a versão original do game, só que com algumas atualizaçõezinhas a mais ali, né? Algo bem semelhante que eu mostrei no canal há um tempo atrás, envolvendo o Need for Speed Most Wanted Normal e o Need for Speed Most Wanted Black Edition. Vocês lembram? O Midnight Club 3 Dub Edition Remix, ele apresenta todas as cidades, veículos e músicas do Midnight Club 3 Normal, só que aqui temos algumas adições consideráveis, como por exemplo, o que se destaca nesse jogo é a inclusão da cidade de Tóquio do Japão para você jogar. Então sobre essa cidade, aconteceu o seguinte, no Midnight Club 2, tivemos a cidade de Los Angeles, Paris e Tóquio, e Tóquio acabou se destacando pelas luzes, era uma cidade mais bem movimentada ali, e acabou sendo a favorita de muita gente que jogou o game. Então sendo assim, meio que a Rockstar quis fazer uma homenagem ali ao jogo, e colocou a cidade nessa versão atualizada do Midnight Club 3, obviamente dando uma repaginada, uma caprichada, mas sem fugir muito do que já se via no segundo jogo da franquia. Fora isso, temos 24 carros a mais, como por exemplo, o Cadillac XLR, o Mercedes-Benz CLS 55 AMG, o Hummer H3T, o clássico Lamborghini Diablo que todo mundo curtia na época, entre outros carros que com certeza não agregam valor ao jogo. Temos 25 músicas licenciadas a mais também, e na verdade a trilha sonora do game como um todo, é um ponto muito positivo aqui, onde temos muitos raps, muitos hip-hops, podendo destacar aqui o T.I., Pitbull, Lil Wayne, enfim, só música que de fato fazia um sucesso na época, e combinava bastante com corrida, tanto que o estilo de música é bem similar ao que vemos no Need for Speed Underground, e nos filmes do Velozes e Furiosos também. Temos nessa versão mais corridas, mapas de batalha, até porque tem uma cidade maior, então temos mais opções, e sobre o mapa ele também é diferente, tendo uns tons mais avermelhados ali. E as outras mudanças nessa versão, elas ficaram apenas com alguns detalhes menores, mas que eu vou citar aqui pra vocês nesse vídeo. Por exemplo, o visual da garagem por dentro mudou, então nessa versão a gente tem alguns detalhes a mais ali de fundo, pra tentar dar uma modernizada ali, sabe? As telas de load também sofreram modificações, principalmente com relação às imagens dos carros que nelas aparecem, né? E temos algumas mudanças também nos preços dos carros. Então tem alguns veículos que sofreram algumas alterações ali no seu valor, por exemplo, nessa versão a gente tem o Bugatti, que custava R$ 29 mil lá no Dub Edition normal, e agora custa R$ 31 mil, né? Então sim, tivemos algumas atualizações ali nos valores, né? De algumas coisas do jogo também. E a outra coisa é a tela do 100% do jogo. Então quando você chega no 100% do jogo, a tela ao invés de ser essa, é essa daqui com o carro ali virado de lado ali de fundo, e com as letras escritas 100% em amarelo. Essa versão do jogo, ela permite que você importe os dados do Midnight Club 3 normal, tá bom? Então você não vai perder o seu load, não vai perder os seus carros, não vai perder a sua história, isso é muito importante. Só que isso fez com que muita gente na época ficasse feliz de ter o seu load ali funcionando perfeitamente, é claro, só que ficasse confusa também, porque você pegava o jogo, né? Comprava, chegava em casa, testava, via escrito Remix na tela, mas de primeira impressão não havia diferença nenhuma, né? Então até rolava de irem lá na feira, devolver o jogo, alegando que não tinha nada diferente, só que de fato tem, né? São coisas pequenas, mas de fato tem diferenças sim. Bom, esse foi o vídeo de diferenças envolvendo o Midnight Club 3 Dub Edition para o Dub Edition Remix, espero que vocês tenham gostado, se tiverem alguma outra sugestão, alguma outra dúvida, comentem aí, beleza? Esse vídeo mesmo foi feito graças a vocês que me ajudaram aí nos comentários, então fica o meu muito obrigado também. Como recado final aqui, eu gostaria de agradecer a todos vocês pelo apoio ao canal nesse ano de 2019, fomos de 28 mil inscritos até 68 mil, né? Pelo menos até o momento que eu estou postando esse vídeo, estamos com 68 mil, e também passamos de pouco mais de 2 milhões de visualizações para 5 milhões e 500 praticamente, que também é bem impactante, né? Então muito obrigado mesmo, de verdade, vocês fizeram o meu ano de 2019 muito melhor, eu fico feliz que vocês curtiram os vídeos que eu postei, esse ano também. Um feliz 2020 a todos, muitas felicidades, muitos sonhos realizados, e muitos jogos fechados também, hein? Que o ano que vem a gente fecha ainda mais jogos. Então é isso, muito obrigado a todos, falou e tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto